Técnico Roger Machado, o melhor técnico do Brasil, que merece a seleção brasileira. O melhor técnico no Brasil em atividade é o Roger Machado. E o Paulo Paixão, na preparação física, que tá salvando o time do Internacional. Vamos escorrer sobre isso daí, tá? Eu sou o Jay Nelson, esse é o canal Colorado Hater. Se inscreve ou segue aí no TikTok, onde quer que você esteja vendo esse vídeo, pra mais atualizações sobre o Internacional, de forma completamente sincera, pessoal. Porque eu sou um torcedor, eu não sou jornalista, tá? Olha só. O Roger Machado mostrou, em pouquíssimo tempo, que é um técnico efetivo. É um técnico que mudou a cara do Internacional em um curto espaço de tempo. É impressionante quanto, tipo, em apenas, quase, vai completar dois meses de trabalho, depois do Kudê, do que foi o Kudê, né? As viúvas do Kudê que fecharam o ciclo, fizeram com que o paradigma do trabalho de antes, que era um time extremamente ofensivo, pra cima, a estratégia 0-0-11. Todo mundo no ataque? É claro que eu tô exagerando, né, pessoal? Mas o Kudê era um técnico com sede de vitórias, muito agressivo, e que não tinha uma organização no time e nem jogadores para esse tipo de jogo. Não era um Flamengo. Quissá nem o Palmeiras faz isso, cara. Nem o Palmeiras, com o grande elenco que tem, com o grande investimento que tem, faz esse tipo de loucura de ser um time extremamente ofensivo. E o Kudê passou aqui pelo Inter e fechou o ciclo, tá? Antes de falar sobre o Roger, vamos ver o trauma que o Kudê causou na gente como torcedor colorado, tá? O Kudê era um técnico que, tipo, ele saiu, pediu pra sair, e mesmo assim, metade da torcida ficou do lado dele. Porque deu razão pra ele sair, né? Deu motivos pra ele sair. Não entregava os jogadores que ele pediu, tô caindo fora pra Espanha, que era uma oportunidade de ganhar em euro, né? Um salário milionário. Então, vamos ser hipócrita, né, pessoal? Qual técnico que ia recusar essa oferta de jogar a primeira divisão da Espanha? Explica. Ninguém, em sua consciência, ia recusar um convite desse, a não ser que fosse um projeto muito sólido, como tá sendo do Roger agora no Internacional. Porque é o seguinte, pessoal. Depois que o Kudê terminou esse segundo ciclo, que ele foi demitido por incompetência mesmo, por culpa da sua ansiedade em querer ser um time extremamente ofensivo, sem ter o elenco para qual, na verdade, ele tinha um elenco de nomes de craques, né? Ele acreditou que Borré, Valência, o Alar na reserva, essas contratações de peso, como o próprio Fabiano Baldasso disse no começo do ano, que virou meme, né? Ninguém segura o Internacional! Ninguém segura o Internacional! Tá aqui o papo a título! Menos, menos, Baldasso. Como eu expliquei para quem é inscrito aqui no canal, no último vídeo, ou no último TikTok, ou onde quer que você esteja assistindo, que não adianta ter jogador de renome com uma idade avançada quando a carreira dele já foi feita, ele não tem mais o que provar, ele quer ficar na zona de conforto dele. Quem vai se lembrar várias vezes a consciência no futebol brasileiro em que o Flamengo montou um time de estrelas e o time ficou lá em 16º na tabela do Brasileirão, foi quase embaixado, com Edmundo, Romário, junto, e as estrelas, e Bebeto voltando ao Flamengo. Meu, não adianta. Quando tem jogador que já é consagrado em idade avançada, não tem mais por que subir na carreira, não tem o que provar mais. Resultado, o jogador jogar na zona de conforto, como foi também um exemplo nosso aqui recente do Luiz Adriano. Jogador que foi campeão do mundo pelo Inter, foi um dos maiores artilheiros da Europa lá, com gols seguidos, não me lembro qual foi o recorde que ele bateu, acho que 5 gols numa partida só de Champions, de um mesmo jogador, eu acho que esse foi o recorde dele. Tipo, cara, não adianta pegar um jogador que é consagrado no clube ou fora dele, ele está com idade avançada. Então, o Roger enxergando isso, essas limitações do Inter, que o Cudê deixou, porque o Cudê na preparação física foi terrível, pegou um preparador físico que entregou um time morto em campo, porque justamente o time não tinha descanso, não tinha musculação, para renovar as células da musculatura da perna, ou seja, ele só queria coletivo, 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 e a preparação física, só o básico. Cara, é obviamente que o time não ia ter perna para aguentar a Série A do Brasileirão, e você viu aí várias derrotas seguidas que o Inter comprometeu a equipe, e aquele sonho do Barcelos de ter 37 finais, junto com o Dilúvio no Rio Grande do Sul, foi por água abaixo, literalmente. Então, quando o Roger assumiu o Internacional, ele pegou um time problemático, ele pegou um time que ele venceu, que ele enxergou, como ele disse mesmo, ele enxergou 40% do time, e 60% ele descobriu agora. E, cara, é impressionante que, em dois meses, como é que um técnico consegue reorganizar, pela primeira vez vimos claramente a influência de um técnico num time de futebol, porque o Inter está voando, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, que é uma coisa, ó, que a gente não vê há quatro anos, cara. Desde o time lá, das 10, 8 horas seguidas, lá com o Thiago Galhardo, 2020, 2021, por mais que tenha sido vice-campeão com o time do Alemão lá, não é a mesma coisa, cara. Eu sei que ele bateu o recorde de pontos corridos da equipe, né, no Brasileirão, porém, o time do Inter era um time administrativo, mais burocrático, que matava o jogo no primeiro tempo. O Inter, do Alemão, matava o jogo no primeiro tempo, e jogava muito bem, e no segundo tempo só segurava os resultados. Se tivesse com um gol, dois de vantagem, segurava até não querer mais. Esse Inter do Rocha, cada vez mais, gradativamente, você está vendo aqui, está aumentando a quantidade de piques, de sprints que jogadores dão, de raça, e o banco qualificado. O Inter tem o melhor banco da história em uns 4 anos. Isso é indisparável, não tem como dizer que não. Antes o Inter tinha, no time do Alemão, que foi vice-campeão brasileiro, o Inter não tinha banco. Não tinha banco. Então, começava a entrar nas reservas, o time começava a morrer. E a vantagem desse time era matar o jogo no primeiro tempo. Agora, o Inter jogou muito bem no primeiro tempo, muito bem. O segundo, ele começou a ficar sonorento, uma parte, porque ele está querendo administrar o Estado, querendo se poupar. Claro, os medalhões influenciam com a sua experiência no jogo, porque você está ganhando de 2x0, para que você vai ficar se matando, desgastando a musculatura, podendo ter uma lesão. Para que correr atrás de 5x0? Então, tipo, 5, 6, 7 gols. Podia, se o Inter quisesse, marcava 6, 5, 6, 7 gols. Se fosse o último jogo da temporada, despedida. Com certeza, de não jogar para destruir o Cuiabá. Porém, eles resolveram profissionalmente, com a experiência, se preservar para as próximas partidas. E foi isso inteligente do Inter. Só que o Inter, até pouco tempo atrás, fazia 1x0 com um gol, paria uma bigorna para fazer um gol só. Eu acho que foram... Quantas vitórias de 1x0 do Inter foi, cara, nessa temporada? Quantas vitórias foi? Eu acho que quase todas as vitórias foram de 1x0. Quase todas as vitórias. É muito raro fazer dois gols em uma partida. Garra de 2x1. Sempre tomando um gol na partida, sempre. Ou empatando. Então, cara, é impressionante como o Roger fez essa equipe correr com o Paulo Paixão, que é um trabalho que é para dar uma possibilidade de classificação na Libertadores. Na fase... No G4 mesmo, no G5. A previsão é que tenha G7 esse ano, ou até mesmo G8, se confirmar os campeões da Copa do Brasil e da Libertadores, se forem brasileiros. Então seriam 8 vagas. Eu estou contando com 7 vagas. E o Inter tem uma chance gigantesca de alcançar o sétimo lugar. Eu estou contando com essa vaga do sétimo lugar. Porque a distância do pelotão de cima está bem grande. É possível alcançar, só que aqueles times também vão jogar. Então, o Inter teria que encaixar uma sequência de vitórias semelhante àquela de 10 vitórias para alcançar o G4. Então o G4, para mim, já está descartado. Mas G7, cara, a possibilidade é muito grande do Inter, pelo menos, entrar na pré-Libertadores. Eu acho que está garantida a pré, pelo menos, tá? E aí, o mérito disso tudo vai é no Roger. Porque o Roger organizou a equipe. Você vê no vídeo dos bastidores do Inter que a oração que o Roger faz, a santinha lá, que ele coloca lá, e tipo, as palavras de incentivo que são muito bem colocadas. O Roger é um excelente orador. Ele motiva os jogadores de forma inteligente e humanizada. Diferente do Kudê, que lagava a pressão e queria ganhar de qualquer jeito, só que sem organização e sem respeitar os limites do Internacional. E o Roger, que respeita os limites, ele sabe absorver as principais características do Bernabeu, que é um jogador que estava, sabe, já havendo outro clube. E agora é titular. Melhor que o René. Pode ser, ele é deficiente na defesa, que nem o René. Eu acho que os dois são empatados na deficiência. O Bernabeu ainda não teve tempo de entregar uma Copa do Brasil, ainda uma Libertadores, um gauchão, mas eu acho que ofensivamente o Bernabeu, ele produz muito mais que o René. Muito. Dá para ver que o René é um zagueiro, o René. É um jogador de... Será que é um jogador que tem ideia de avançar, que quer ficar com a bola no pé e segurar e se preservar para não se machucar, não correr muito? O René era isso, era um carteador, um lateral esquerdo carteador. Já o Bernabeu não, é um lateral louco. É um louco. O gol que ele fez no time lá dele, lá da Escócia, que eu vi, um dia desses que ele deu um pique de 90 metros da zaga até o ataque, deu um bico para frente, ganhou do meio de campo, deixou o meio de campo para trás, aí o goleiro meio que se confundiu, não pegou e ele acabou fazendo gol ainda. Então ele quase fez esse gol no Inter, naquela tabela, aquela triangulação maravilhosa ali na frente com o Alan Patrick. Já o Bernabeu não, é um lateral louco. É um louco. o gol que ele fez no time lá dele, lá da Escócia, que eu vi um dia desses, que ele deu um pique de 90 metros da zaga até o ataque, deu um bico para frente, ganhou do meio de campo, deixou o meio de campo para trás, aí o goleiro meio que se confundiu, não pegou e ele acabou fazendo gol ainda. Então ele quase fez esse gol no Inter aí naquela tabela, aquela triangulação lá maravilhosa ali na frente com o Alan Patrick, que quase deu no gol que bateu na trave, e seria o maior gol da carreira do Bernabeu e candidato a, sei lá, pelo menos Puskas do Brasileirão. Porque foi uma triangulação maravilhosa que lembrou o Grêmio de 2016 lá, do próprio Roger Machado, que também jogava muito rápido, troca de passos muito rápido, triangulações rápidas e botava muito time aí na roda. O Inter botou o Cuiabá na roda no primeiro tempo, foi incrível. E isso é mérito do Roger, que organizou a equipe. Quem observa o treinamento, quem pega filmagem do treinamento que eu estou vendo ultimamente, cara, aquele treinamento do Roger de meio, metade do campo e só trocar dois toques de passe curto com jogadores muito próximos com três equipes. Cara, esse treinamento, não tem noção, porque quando jogaram na base, eu me lembrava que isso aumentava muito o nosso raciocínio lógico para tocar rápido a bola e não segurar, porque o jogador brasileiro tem mania de segurar a bola e pensar demais e segurar, esperar a marcação chegar... Eu jogo pelada hoje com meus colegas aqui no condomínio onde eu moro e no Gramadinho e tem muita gente habilidosa, só que os caras chegam na frente do ataque, do gol, ao invés de disparar e bater para o gol, logo, os caras param a bola, voltam, o boleiro vai lá que joga no São José, não sei qual clube que ele joga, juniores, ele para na frente do goleiro, volta, aí driva tudo de novo. Meu, por isso que a seleção brasileira não está ganhando Copa, porque na Europa a jogadora é objetivo, cara. Eu aqui nas peladas, aqui perto de onde eu moro, tipo, eu faço 15, 21 gols por partida, por causa que eu pego a bola e não espero o zagueiro chegar. Eu já bato, e é o que o Roger pediu para o Internacional no treinamento, para quem acompanha. quem está vendo as filmagens do treinamento sabe o que eu estou falando. O Roger pede objetividade, o Fernando Medecampo pede objetivo, o Roger para o treinamento, ele apita e fala, enrolou demais, volta o Gabriel Carvalho, volta, volta o Alan Patrick. Estou vendo que o Alan Patrick está segurando menos a bola, sendo mais objetivo, por quê? Porque na Europa, justamente, os times da Europa estão mil anos à frente dos brasileiros, por causa que, também, claro, tem jogadores melhores, mas também por causa que eles são extremamente objetivos, você tem um espaço na frente, você tem um segundo para tomar uma decisão e nesse um segundo pode fazer um gol e dar vitória à tua equipe, te dar título e tu coleciona a taça e é isso que o Roger coloca no treinamento na cabeça dos jogadores e é por isso que o Inter está melhorando, está entendendo? O Roger mudou o time e é o primeiro técnico que eu vejo a mudar um time da água para o vinho assim em tão pouco tempo, cara. Então, o Roger, na minha opinião, se ele continuar nesse nível e trazer resultado e título, ele vai assumir a seleção brasileira e não vai demorar muito, viu? essa é a minha opinião, inscreve no canal, segue aí, Colorado Hater, é nóis, tamo junto, Colorado. Vamos que vamos. e aí, Obrigado.